e fala gente amiga do meu canal beleza gente eu tô fazendo um uma pequena postagem desse vídeo para vocês mostrando a diferença entre um cristal de quartzo tá esse aqui é um cristal de quartzo e aqui ó encontrado na pedreira do elisa maria aqui na zona norte eu tenho também um de citrino que logo logo vou colocar para vocês verem ok esse aqui é uma era grande era bem maior mas de cortar um pedaço ele tá bruto aqui não tá lapidado e aqui eu vou mostrar para vocês a diferença do cristal de quartzo bruto e esse aqui ó não é um cristal tá gente isso aqui é um vidro mas facetado né que chama facetas essas partes aqui esses quadradinhos trabalhado tinha uma faceta apesar de ser brilhante não é diamante tá bom gente tem um formato foi lapidado da forma da forma de um diamante tá vendo mas não é diamante qual é a diferença nem precisa falar né o diamante é bem mais brilhoso não permite que você veja de um lado a outro que nem isso aqui ó dá para ver meu dedo do outro lado se você observar no meio outra coisa o diamante quando você encosta você vê dentro dele um arco-íris em cada em cada parte assim é isso aqui não ó tá vendo você consegue ver as facetas já do diamante uma é reflete na outra mas que é bonito é hein e quem vê de longe pensa que é um diamante e isso aqui é minha pedra de cristal de quartzo eu ia mandar lapidar mas fica caro e ela tem essas imperfeições se ela fosse limpa e até que dava em e tem essas incisões aqui no meio depois eu faço um vídeo mostrando para vocês o cristal de esse é o cristal de quartzo eu vou mostrar a pedra de citrino que eu também garimpei bem maior que essa tem uns três anos que eu garimpei essa pedra de citrino essa aqui tem uns dois ok a diferença do cristal de quartzo e o diamante de vidro uma boa pegadinha né gente se alguém tentar enganar com um negócio desse aqui você vai saber que é vidro porque olha a diferença o diamante ele não permite que você veja o outro lado assim se você gostou desse vídeo deixe seu joinha se inscreva no canal ative o sininho de notificações para estar recebendo as novidades ok e assim vai estar me ajudando no meu canal um abraço a todos fiquem com deus